Douglas Moreira, vai passar Maicon Silva, vem o lateral para o cruzamento, passou do Paulo Sérgio, Luca! A esquerda do Daniel, veio de trás o Luca ali, novamente o cruzamento, a chegada do Luca e o primeiro lance perigoso da partida a favor do Criciúma. É um excelente cruzamento, por isso que o Luca é imprecedível à equipe do Criciúma, porque o Luca tem esses repentes, ele intui a jogada, ele bate muito bem na bola. Gossa, que além de impedir a bola, também nem chegou no outro Gossa. Aí é a tal da criatividade. Velocidade do Criciúma com o Paulo Sérgio, pelo meio. Olha onde está o lateral esquerdo do Cristiano, meteu boa a bola, na esquerda, vem Criciúma, Paulo Sérgio tem o Luca livre, rolou, o Luca bateu para fora! Aí o lance, o Paulo Sérgio veio de trás para o Azaga do Mogi Mirim. O Paulo Sérgio rolou, deu para o Luca e isolou. O Luca ficou reclamando que o Paulo Sérgio demorou um pouquinho para tocar essa bola. Lembra, foi titular, era titular do Joinville na conquista ano passado da Série B. Olha o Ratinho chegando na cara do gol, pode marcar para o Mogi, Luiz! Ele tomou o cartãozinho amarelo, mas já foi lá na frente, ó. Apoia muito bem o Edson Ratinho, não é de hoje. Ótima chance para o Mogi Mirim. Veja como ele passa livre, falha de marcação da zaga do Criciúma. E a chance do Mogi. Bola do Criciúma, vem Maurinho ali pela direita, dominou. Olha o chute do Maurinho no canto, para a defesa do Daniel! Bela jogada de Maurinho! Aí o lance, ó. Perna esquerda na bola, Daniel. Fez uma grande defesa. Aí o lance outra vez. Bancada do Maurinho, para levantar o torcedor aqui no Heriberto. Olha para o Tigre. Douglas Moreira. Na esquerda para a Luca. É bom o lance. Luca botou na frente, grande jogador, no cruzamento. Toque para o gol! A bola foi para fora! Fechava o Maurinho por ali. Maurinho não é muito homem de área, não, mas... Tentou... Dar uma de centro avante por ali, ó. O Maurinho é homem de velocidade, ele vem fechando. Divide com o zagueiro, a bola vai para fora. E ficou sentindo lá o jogador do Mogi Mirim. E o Criciúma tem com o Luca o... O homem que tenta, né, Paulinho Criciúma? É, o que pode, o que é capaz. Sabe por dentro, entrar na diagonal. Sabe por fora como foi agora. Ficou o Franco. Franco olhou para a área. O Ortigosa chegou de cabeça para o gol! Bola para fora! Na melhor chance, não só do Mogi, mas do jogo. Matheus Ortigosa recebeu o cruzamento do Franco. Veio de trás. O posicionamento dele foi perfeito. A cabeçada é que não. Jefferson, Jefferson correria. Já tocou no Neto Baiano. Passou Jefferson, foi para a cara do gol. Lindo lance, Jefferson bateu para fora! Que chance do Criciúma com o garoto Jefferson. Só tendo muita velocidade para chegar nessa bola. O passe foi curto do Neto Baiano. O Jefferson chegou e foi na cara do Daniel. Sport TV, somos todos campeões. O Jefferson, 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 o Jefferson. Obrigado.